Ai, ai, voltar pra casa, cansado. Dormir que ninguém é de ferro, né, meu parceiro? Depois de 13 farms aqui no mapa, qualquer um cansa. Vamos lá. Puxa, essa cama tá ocupada? Como assim? Cê é louco? Que sonho estranho! Saiba, rapaziada! Aqui é o SoulFake. E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um episódio da nossa série onde a cada nível de XP a borda aumenta. E galera, no último episódio dessa série a gente construiu 13 farms aqui no nosso mapa. O episódio passado foi muito louco, a gente fez muita coisa. Mas o YouTube deu uma trollada e ele não entregou direito o vídeo. Então quem não viu, por favor, dá uma passada lá que tá muito da hora o último episódio, beleza? E pra começar o episódio de hoje, eu já quero dar uma mudada na nossa base. Essa entrada aqui tá muito feia, eu não tô gostando. Toda vez tem que vir aqui e ficar abrindo essa portinha. Não tá legal isso daqui, então a gente vai começar dando uma modificada nessa área aqui. E eu consegui aqui alguns blocos de slime e alguns blocos de mel também. E eu vou tá utilizando isso pra fazer a nossa nova passagem secreta pra nossa base. E bom, galera, pra construir aqui a nossa nova passagem secreta, vou precisar desses blocos de slime, essas bolas de slime aqui também. Vou precisar de pistão, vou precisar de pó de redstone também. E eu vou precisar de madeira. Eu não tenho madeira. Tá, bora dar aquela farmada, porque eu realmente tô precisando de madeira. E agora bora preparar aqui então tudo que a gente vai precisar pra construir a nossa nova passagem secreta. Vão ser oito pistões. Esses pistões aqui a gente vai ter que fazer como pistão grudento, então a gente vai precisar da bola de slime. Eu vou precisar também de alguns repetidores, então bora fazer aqui bastante tocha de redstone. E a gente vai precisar também de duas alavancas. A gente vai precisar de obsidian também, porque a gente precisa de blocos que não se mexam. Eu vou levar sete, vai. Agora eu vou abrir aqui um espaço. E pronto. Acho que assim já é o suficiente. Já dá pra construir aqui a nossa passagem secreta. Primeiramente eu vou estar utilizando cinco pistões, nesse formato aqui. Beleza. Agora os três blocos de slime. E aqui em cima o mel. Beleza. Aqui na frente eu já vou colocar as escadas. Beleza. Aqui também. E atrás dessa última escada eu vou colocar mais três pistões. Fechou. Esses três blocos vão aqui e esses daqui são do início. Ó, ó, ó. Não aconteceu nada. Agora a gente vai estar fazendo o sistema de redstone aqui todo por trás desses pistões. Tá, pra começar eu vou ter que colocar aqui e aqui duas obsidians. Beleza. E elas basicamente vão servir como um bloco estático, porque nem o bloco de mel e nem a slime conseguem mexer a obsidian. Então vai servir pra isso. Aqui atrás a gente vai colocar também uma obsidian. Ok. E aqui dá pra colocar pedra. Fechou. Tá, beleza. Agora eu vou colocar uns blocos aqui. E vamos começar a parte da redstone então. Bom, vai ser uma redstone aqui, um repetidor pra cá. E esse repetidor aqui tem que estar no nível 2. Beleza. Mais um aqui, que também tem que estar no nível 2. E agora a gente vai conectar esses dois aqui. Beleza. Essa parte já tá pronta. Agora a gente vai colocar mais redstone pra cá. Uma aqui. Repetidor aqui no meio. E se eu não me engano, esse repetidor aqui tem que estar no nível 3. Esse daqui tem que estar no nível 4. E agora a gente tem que subir essa carga pra cá. Desse lado aqui a gente vai colocar uma obsidian aqui e outra aqui. E eu vou precisar de uma laje que eu esqueci. E essa laje, ela tem que vir... Putz. Eu acho que é aqui, hein, mano. É aqui? Não, tem que ser mais pra cá. Beleza. Agora a gente põe um bloco aqui do lado. Um bloco aqui, um bloco aqui e outro aqui. Aqui em cima, entre esses dois blocos, eu vou colocar uma redstone. Um repetidor aqui. Que tem que ficar no nível 3, eu acho. E agora eu tenho que subir essa carga que eu passei pra cá. Beleza. Como é uma laje o bloco que tá aqui, ele consegue puxar a carga aqui desse bloco. Então, ele tá indo tanto pra frente quanto pra trás. E agora um pistão no nível 1 mesmo aqui. Beleza. Cara, eu acho que já tá pronto. E bom, pra gente ativar a porta lá de cima, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que cavar aqui pra redstone poder passar por baixo do chão, né? A gente vai colocar, então, um repetidor aqui. Agora a gente puxa essa carga. E essa carga eu vou puxar por aqui. Beleza, até aqui tá bom, eu acho. E aqui vai ficar a nossa alavanca. Vamos ver se deu certo? Opa! Tá funcionando, tá funcionando. Cara, basicamente tá pronta a nossa passada... É... Tem que ter um repetidor aqui fora, mano. O que aconteceu? Ah, aqui. Calma, calma. Vamos ver agora. Acho que foi, hein. Tem agora esse sistema aqui que eu não sabia. Deixa agora eu colocar aqui pra fechar lá por cima, né? A nossa ideia é ser um bagulho automático isso daqui. Alavanca aqui. Não deu alguma coisa. Ah, tá, tá. Já entendi, já entendi. Calma, precisava de um repetidor aqui. Tá, vamos ver se agora foi. Ó, eu troquei aqui essa redstone daqui da frente por um repetidor. Porque essa redstone aqui tem que ficar desse jeito aqui. Parecendo um X, tá ligado? Porque se eu colocar a redstone aqui, ela só vai energizar pra frente. E eu preciso que esse bloco aqui também fique energizado. Então, um repetidor aqui, ela continua nesse formato. Agora a gente tampa essa parte aqui. E, cara, tá pronta a nossa nova passagem secreta. Ué, hum, entendi, entendi. Tá, calma, calma. É só colocar aqui um mais pra trás. E, beleza. Agora sim. Agora sim, eu acho que vai funcionar. Vamos colocar aqui também um pouquinho mais pra trás. E foi. Aê, moleque! Deu certo! Finalmente, velho. Finalmente a gente tem a nossa nova passagem secreta, rapaziada. É só a gente chegar aqui. Pronto, tá aberto. A gente sobe e fecha de novo. Nossa, que lindo! Que lindo, cara! Vocês podem ver, é bem simples. Se você não for muito burro igual eu, o que eu posso fazer também é trocar aqui de escada pra bloco normal, né? Tá, a gente tem as duas versões, então. A versão com escada e a versão com bloco. Obviamente, desse jeito aqui fica bem mais escondida a nossa passagem, né? E, bom, galera, eu não tô conseguindo decidir. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar as duas passagens secretas funcionando aí pra vocês agora. E vocês deixam aí nos comentários qual ficou mais da hora. Passagem secreta com grama ou passagem secreta com escada? Eu achei a de grama mais bonita, mas a de escada é muito mais fácil de subir. Eu não sei, eu tô indeciso. Comentem aí, beleza? Mano, eu já tava indo pro próximo projeto, mas eu me esqueci de uma coisa. Eu preciso fechar essa porta pelo lado de dentro, né? Senão não vai ser muito secreto. Qualquer bicho vai poder descer aqui e me descer o sarrafo. Então, é só fazer isso daqui e eu acho que já vai tá funcionando, mano. Tá, eu acho que é só colocar aqui. Opa, coloquei no lugar errado. Tá, então eu acho que é só colocar aqui. E pronto, fechou. Nossa, é muito feia essa porta por dentro. Mas eu tenho certeza que lá em cima deve tá bonitão. Deve tá bem secreto. Tá, eu vou fazer o seguinte. Só pra garantir, eu vou colocar umas tochas aqui dentro. Só pra não nascer nenhum morcego. Porque, mano, morcego é muito chato, velho. O bom é que essa passagem não é tão difícil de arrumar. Ô, meu Deus. Ah, tá, calma. Caiu a redstone aqui. Beleza, agora sim. Como eu ia dizendo, o bom é que essa farm não é tão difícil de arrumar. Essa farm? Tá, eu vou fazer o seguinte. Só por precaução, eu já vou pegar as obsidians e vou colocar ali em volta. E aqui. Pronto. Vamos ver se deu certo. Deu, deu certo. Fechou. Bom, agora pro nosso próximo projeto, eu vou tá mexendo ali na farm de plantação. Cara, eu preciso basicamente tirar todas as plantações que tem aqui. Eles só podem plantar batata a partir de agora. Se eu não me engano, os aldeões tem quatro espaços no inventário. E eu preciso que eles deixem todos esses quatro espaços livres. E aí eu vou dar batata pra todos eles. Então vamos ver aqui se eles vão querer plantar alguma coisa. Para! Não é pra plantar cenoura. Eu proíbo. Ah não, velho. Seria mais fácil, na verdade, eu matar eles e deixar só aquele cara da batata. E aí trazer mais três aldeões pra substituir esses daqui, né? Mas eu sou do bem, então eu não vou fazer isso não. Tá curtindo? Bom, eu acho que deu certo, rapaziada. Acho que foi. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele tem que deixar um pé aqui no chão. Ué. Eles tem oito, velho. Eles tem oito. Então esse daqui me roubou já. É, eu acho que eu vou ter que matar eles, rapaziada. Não vai ter jeito, mano. Beleza, beleza, beleza. Vai que vai. Vai que vai, irmãozinho. Foi, foi. Ai, meu Deus, ele tá indo. Chegou. Olha lá, ele tá plantando trigo, cara. É por isso que você vai morrer. Você não viu nada, tá? É pra lá, cara. Mano, ele não tá querendo trabalhar, velho. Ele tá olhando pro cara trabalhar e não quer trabalhar. Isso. Isso, moleque. Agora, deixa eu ver. Agora você vai plantar batata, milhão. Vai lá. E galera, agora sim, as quatro farms já estão gerando batata pra gente. E eu não fiz isso à toa. Obviamente, eu tenho um plano pra essas batatas todas. Eu vou estar utilizando todas essas batatas e algumas fornalhas pra fazer a nossa nova farm de XP. Basicamente, das plantas que a gente tem, a batata é a única que dá pra queimar na fornalha. E pra quem não sabe, queimar itens na fornalha gera XP. Obviamente, não vai ser uma mega farm de XP. Não vai ser uma parada absurdamente gigante. Mas todo XP é bem-vindo nessa série. Ah, o plano agora é o seguinte, rapaziada. Como eu disse, essas batatas estão caindo aqui nesse baú. E eu vou cavar aqui bem fundo pra ter bastante baú de estoque. E vou fazer um queimador automático de batatas. E galera, eu poderia estar fazendo aqui no meio o queimador de batatas. Mas cara, a gente já tem muito barulho aqui por perto. Tem esses bichos aqui que fazem um barulho absurdo. Os aldeões aqui de cima já fazem barulho caminhando também. Bom, então é por isso que eu vou cavar tão fundo. Eu não aguento mais de barulho na nossa base. E é isso aí. Ah, maravilha. Aham. Tô ligado. Esse daqui é meu bloco preferido, pra quem não sabe. Olha. Ai, que legal. Dá pra ver minhas farms, ó. Ali fica a farm de obsidian. Ali fica a farm de lava. Ali tem os nossos aldeões. Será que eu consigo encontrar um diamante? Calma. Ah, beleza. Eu acho que aqui já é uma área boa o suficiente pra gente começar. E agora a gente tem que trazer aquele baú aqui pra baixo. Antes, eu acho que eu vou fazer a parte da farm. Eu vou precisar de algumas fornalhas. Vou precisar de trilho. E eu acho que eu vou ter que farmar de novo madeira, velho. Olha, um cavalo esqueleto, mano. Isso é raro? Eu não sei se isso é raro. Cavalinho. O que que tá acontecendo? Eles tão se atacando. Cara, que da hora, velho. Eu consigo pegar esse cavalo? Eu não sei. Tá, beleza. Peguei um pack I6 de tronco. Nossa, tava tão escondido que eu quase não achei minha passagem secreta. E bora fazer mais um monte de baú, né, mano? Tá, é o seguinte. Aqui em cima vai passar uma linha de funil, certo? Precisamente aqui. Beleza, agora aqui é só fazer o inverso do cateto da hipotenusa. Colocar duas pedras aqui. Aqui a gente coloca mais uma pedra. Vamos pôr agora um trilho elétrico aqui. E trilho elétrico por cima dos funis. Tá, um, dois, três, quatro. E tem que deixar dois blocos de espaço. Fechou. Agora a gente vai precisar de bastante funil. E eu acho que eu vou ter que pegar mais madeira, né? Como sempre. Aqui eu coloco dois blocos. Um trilho elétrico na ponta. E mais um aqui. Beleza, da hora. O próximo passo é fazer um buraco aqui embaixo dessas fornalhas. Porque os itens queimados tem que sair também automaticamente da fornalha, né? Cara, vai precisar de muito funil. Tá, aqui vai ter um baú. Então, aqui embaixo tudo tem que ser funilzão. Aqui atrás, adivinha só o que vai precisar. Exatamente, fuf. Cara, se eu me lembro bem, vou precisar de algumas alavancas também. Uma aqui. Outra aqui na outra ponta. E uma aqui no meio, né? Essa do meio tem que ser aqui atrás. E beleza. Agora a gente coloca o carrinho. Ó, ele já vai vir aqui, já vai passar pegando batata. E já tá distribuindo aqui nas fornalhas. Beleza, tá dando certo, tá dando certo. A primeira parte já foi. Passar aqui atrás o funil também. Bom, e basicamente aqui atrás eu vou ter que fazer esse mesmo esquema daqui de cima. Pra encher de lava aqui os funils, né? Então vamos lá. Beleza, foi. Agora, se eu colocar aqui, ele vai energizar o de trás também. Nice. Agora, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver se vai ficar travado em algum ponto. Quero ver se vai lotar, o que vai acontecer. Beleza. E... Tá chegando. Tá chegando. Esse carrinho ali ele vai ter que pegar. E vai distribuir entre os funils. Bom, agora a gente vai ter que fazer a alavanca. E basicamente vai ser uma alavanca pra cada fornalha. E quando eu quiser pegar o XP, eu tenho que ativar essa alavanca. E novamente acabou minha madeira. Que maravilha. Desculpa, gente. É que eu tô ensinando minha abelha a ler livros. Cara, basicamente é isso daqui a farm. Agora a gente só precisa do seguinte. Fazer um baú duplo aqui. Vamos ter que colocar ele aqui. Beleza, foi. E agora é só colocar lava aqui dentro. Tá. Beleza, foi. Bom, acho que agora já dá pra gente ligar e testar a nossa nova farm. 3, 2, 1... Ligou. Uh... Uh, tá dando certo. Chama, rapaziada. E conforme vai enchendo os funils aqui da frente, ela vai colocando lava aqui pra trás. Por isso que precisa de muita lava nessa farm. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena, mano. Eu acho que eu vou fazer um sistema pra jogar por aqui a lava. Pra não precisar ficar descendo toda hora, né? Porque é meio chato. Aqui desce a lava e aqui desce as batatas. Beleza. Tá, eu não preciso de tanta lava assim. Porque basicamente uma lava queima 100 itens, né? Então, cara, coloquei bastante aí só pra garantir. Mas eu tenho certeza que eu não vou precisar ficar repondo toda hora. Mas, cara, eu vou deixar aqui farmando por um tempo só pra vocês terem uma ideia do tanto de XP que eu vou conseguir. Inclusive, eu acho que eu vou aproveitar esse tempo pra ir expandindo essa plantação de batata aqui. Bom, então sem mais delongas, bora começar a aumentar a nossa plantação de batatas. E aí E aí E aí Aham! 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 Ai velho, acabei de perceber que eu fiz uma coisa muito idiota. Rapaziada, acho que eu cometi um terrível erro com essa farm. Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Bom, esse daqui é meu PC rodando esse mapa de Minecraft. Como vocês podem ver, fica uns 300, 400. Fica com no mínimo 200 FPS aí. Só que agora quando eu olho pra farm... Olha isso, cara! Tá, eu tô com medo de aumentar essa farm. Eu queria fazer pelo menos uns 10 andares. Eu realmente tô com medo do que vai acontecer se eu aumentar mais ainda. Eu acho que eu vou deixar assim, velho. Eu tô com muito medo. Faltam só 3 minutos aí pra completar uma hora desde que eu construí a última camada dessa farm. E eu quero muito ver quantos níveis eu vou conseguir de XP. Eu chuto que eu vou conseguir pelo menos chegar nos 400. É a meta. Beleza, tá faltando menos de um minuto. Não tá chegando mais batata. Se eu não me engano, é chegando próximo da noite que eles começam a entregar. E, galera, pra quem ainda não entendeu, essa farm funciona cozinhando as batatas. As batatas, elas geram tipo 0 ponto alguma coisa de XP. Se eu não me engano, é 0.2 ou 0.1. E pode parecer pouco. Mas, cara, levando em conta que a gente tem batata infinita agora, a gente vai conseguir muito XP a longo prazo. Porque sempre vai ter mais batata chegando e sempre vai ter lava aqui no nosso estoque. Cara, basicamente é isso. Eu vou deixar ela ligada aqui funcionando a milhão. E, enquanto isso, eu vou dar aquela mineradinha, mano. Ai, eu não tava gravando, eu não tava gravando, mas encontrei uma mina abandonada. Parabéns, seu fake. Parabéns, seu fake. Encontrei uma mina abandonada com etiqueta ainda. Ah, mano, por que que eu não tava gravando, cara? Vamos dizer que eu menti. Sendo que eu não minto. Minha mãe não deixa. É minha primeira etiqueta na série. Eu tô quase no nível 467. Não! Vou pôr uma batata. Ah, interessante. Tem umas correntes malucas aqui. Opa, outro carrinho. Outro carrinho, mais etiqueta. Pôr uma batata. Mano, que... Opa, diamante. Diamante, moleque. Chama. Vou pôr de nível. É agora, com diamantes. Ih! 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 Ah! Ah! Vai ser com spawner. Boa. Spawner é boa. Spawner é uma boa. Eu vou ter que quebrar ele por baixo. Porque eu tô sem espada. Ih! Ih! Aê! Consegui! Ai! Finalmente eu passei de nível, velho. Mais um carrinho aqui. Ah! Batata! Dourada, moleque. Chama, fi. Chama. Alguém me chamou? Alguém me chamou? Mano, olha o tanto de coisa que eu consegui, velho. Quatro troncos e uma batata, mano. Mas falando sério, rapaziada, a picareta de fortuna 3 dá uma ajuda muito grande na mineração. Devo ter encontrado umas 5 ou 6 vezes diamante. Etiqueta, cara. Etiqueta é uma coisa que eu queria demais já na série. E, cara, acho que já tá na hora da gente ver quanto XP gerou a nossa farm. Eu espero que tenha sido bastante. Vamos pausar a farm aqui. Vamos esperar de queimar as batatinhas. A gente tem que chegar desligando, na verdade, né? Como eu disse, ela é uma farm que funciona melhor com o tempo. Então, se não tiver dado muito XP ainda, eu vou entender. Mas vamos lá. Pelo menos um nível. Um nível. Um, dois, três e... Tá! Foi bem menos do que eu imaginei. Ó, vou conseguir um nível, hein? Vou conseguir... Mentira. Vai dar um nível? Um nível inteiro? Oh! Chama! Tá, mano. Foi bem pouco, na verdade. Eu tô um pouco decepcionado. Mas, cara, a ideia dessa farm é ser uma farm que funciona com o passar do tempo, como eu disse. Mas, cara, esse é o esquema. O bagulho é deixar ela aqui funcionando por algumas horas, talvez alguns dias, semanas, talvez. Eu acho que em um mês a gente consegue, tipo, sei lá, uns 10 níveis. Tá ligado? Eu tô zoando aqui, mas eu realmente tô um pouco preocupado. Pra ser sincero, nesse mesmo tempo, a farm de Piglin tá gerando, eu acho que, eu faço mais ou menos a mesma coisa de XP. A diferença é que lá eu passo, tipo, 10, 12 horas toda vez que eu vou pra lá. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Talvez eu fique, sei lá, umas 24 horas farmando aqui, eu não sei. Mas eu sei que eu vou ter que fazer um sistema pra ele já descartar a batata automaticamente aqui. Então, eu vou fazer isso e aí sim eu vou ficar, sei lá, umas 12 horas farmando XP. Não sei, vamos ver aí como é que vai ser. Coloco o comparador aqui, loja de redstone aqui atrás, fecha o circuito e pronto. Vai ficar tacando batata ali. Agora é só colocar isso daqui aqui e tá feito. Lava aqui e fechou. Nosso queimador automático tá funcionando a todo vapor já. Que da hora, mano. Aí sim, hein. Bom, rapaziada, tô de volta aqui. Se passaram 15 horas, como vocês podem ver ali embaixo. E cara, como vocês podem ver, eu não aumentei o tamanho da farm. Ela ainda tá com 7 andares. E eu acabei decidindo não aumentar porque eu tô com muito medo de eu perder o mapa. Tem uma chance grande do mapa crachar se eu colocar muita coisa aqui. E eu não quero que isso aconteça. Eu não quero perder tudo logo agora que a gente já tá bem forte na série. Mas eu fiz uma modificação aqui na farm que ajudou bastante. E eu vou mostrar agora pra vocês. E é isso que eu chamo de capacidade máxima. Basicamente, eu fiz um gerador de pedra aqui. Coloquei aqui um carrinho com funil e vários funils conectados. E essas pedras quebradas, elas caem aqui nesse baú que leva lá pra baixo. Ou seja, a pedra além de tá queimando batata, tá queimando pedregulho também. Essa farm de pedra, eu tinha construído ali junto com a farm de lava. Ela ficava ali naquele cantinho. Mas eu decidi remover, colocar pra cá. E cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Sério, agora, agora o bagulho tá louco. Olha isso, rapaziada. Tá gerando muita pedra, muita batata também. Mas cara, eu percebi que essa farm, ela é basicamente uma farm de pedra e batata. Não tem muito o que fazer. Se eu quisesse deixar ela 100% sendo uma farm de batata, eu teria que dobrar talvez o tamanho. Fazer umas 14, 15 camadas. E cara, se eu fizesse isso, com certeza meu mapa ia de base. Ia de F. Fisada no chat. Não ia ter como. Meu PC não ia tancar. O servidor não ia tancar. Então, eu resolvi deixar assim mesmo. E é isso aí. Cara, chegou o momento, velho. Chegou o momento. Tem que ser agora, rapaziada. O bagulho tem que me dar pelo menos... Pelo menos 50 níveis, vai. Será que é pedir demais, velho? 50 níveis de XP? Ai, eu tô com medo, cara. Tô realmente com medo. Eu acho que não vai dar tanto XP assim, não. Mas vamos lá. 3, 2, 1... Nossa senhora. Não vai valer a pena essa farm. Ai, cara. Beleza. 366. 367. 368. Ai, por pouco. 369. Mano. Não valeu tanto a pena. Vou falar a real. Não valeu a pena mesmo. Cara, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu nem sei o que fazer, na real, velho. Nossa, eu tô muito triste. Eu acho que o negócio vai ser a gente investir em obsidians pra fazer a nossa próxima farm de XP. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. E calma que não acabou. Eu vou deixar mais um tempo funcionando aqui. Não é possível que eu vou sair desse vídeo sem conseguir nível 400, cara. Vou ficar aqui parado na base por uns 2, 3 dias seguidos. Não sei, não sei. Eu vou deixar o mapa rodando aqui por um tempo. E... É isso aí. Pra vocês não vai demorar nada, mas pra mim eu volto daqui a alguns dias. Bom, rapaziada. Tô aqui de volta. E se passaram já 41 horas desde o último teste da nossa farm. Cara, foi bastante tempo. Foi bastante batata. Eu esperei bastante tempo pra ter uma noção de quanto vai gerar a longo prazo a nossa farm. Ó, como vocês podem ver, a farm tá desligada aqui, ó. Tá juntando bastante batata aqui em cima já. É o seguinte, rapaziada. Durante esse período aí de 41 horas, eu fiz aqui um dormidor automático. Que é uma farm de soninho. Uma farm de mimir. E é muito fácil o funcionamento dela. Basicamente, eu coloco uma borrachinha aqui no meu mouse. Pra ficar segurando o botão direito. E... É... Eu fico basicamente assim, ó. Tentando dormir toda hora. Quando eu consigo, eu durmo, obviamente. Quando eu consigo, eu acordo aqui na frente. E a correnteza me leva pra trás de novo. Aí eu chego aqui atrás. Piso no baú pra dar um degrauzinho a menos. E já volto a clicar na cama. E eu fiz isso pra não precisar ficar dormindo toda hora aqui manualmente, tá ligado? E funcionou muito bem. Faz muito sentido ter essa farm aqui junto com a de batata. Porque o aldeão não trabalha de madrugada. Então, é um período que ele não planta, não colhe e nem manda batata aqui pra baixo. Então, vale muito a pena pular esse período dormindo, né? E assim eu consigo gerar bastante batata. Então, valeu a pena. Compensou demais. E agora é hora do resultado. 41 horas depois, a gente vai saber do resultado. Nossa senhora, mano. Eu tô muito ansioso. Sério, mano. Agora não é possível. Eu tenho que chegar pelo menos no 380, vai. 380 é a meta. Ai, mano. 3... 2... 1... Uh... Chama. Nossa, agora deu certo. Nossa, agora deu certo. 373... 374... 376... 380 vai dar. 380 vai dar. Eu confio. Eu confio. Ae, moleque. Só falta um. Meu amigo. Consegui. Mano, não acredito, velho. Não acredito. Cara, eu achei que essa farm ia dar errado. Que eu ia ter que excluir esse vídeo. Mas não, mano. Tá gerando XP mesmo. Ó. 385... 387... Ah, 388. Eu achei que ia conseguir uns 390. Cara, muito, muito bom. Ok, não é uma farm absurdamente hypada, insana, que vai me dar um milhão de XP. Mas como eu disse, rapaziada, essa daqui é uma farm a longo prazo. A gente tem que deixar ela funcionando aí. Sei lá, vim ali pegar as batatas a cada 7 dias, por aí. Aí sim ela vai compensar. Não é o que eu esperava assim, né? Tipo, não é um absurdo. Mas vai dar uma ajuda boa na série. Mas galera, é basicamente isso. Como eu disse, essa daqui vai ser uma farm secundária. A nossa melhor farm continua sendo farm de ouro. Bom, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí pelo meu esforço em fazer essa farm. Se você ficou com pena de mim. Se você ficou com dó aí de eu ter trabalhado tanto pra nada. Deixe seu comentário aí também. Compartilhe o vídeo. E tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É nóis. Valeu, até o próximo episódio. E fui. Isso é louco, mano. Eu vou ficar aqui na farm de piglin mesmo. Em 40, 50 minutos eu já consegui mais níveis do que eu consegui em 41 minutos. Uma hora na outra farm. Eu não sou louco de ficar lá? Eu não sou louco de ficar lá? É, que eu sou louco de ficar lá?